Seja bem-vindos, twitzeiros da novela das oito. Que saudade, eu sou o Lex. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Sigam na Twitch, lotem a bagaça. Tipo, eu sou o GP, ó. Eu sou o GP fantasma. O GP fantasma vai pegar tudo. Vai pegar tudo. Você tem dao? É o GP da bongolia. O coração é uma música que não faz. Esse filme é abrir a montanha no soco. Come on, os zoidbergs. Get in on this. Make it happen. If you're a max and you're down, stay hold for reses. Hold for reses. GG, não vai embora. GG. No buildings, guys. No fear. No fear. That's how we play. Chain. Stop rushing. Don't stop rushing. For the enemy maxes. Run in and around them. In and around them. Guys, you cannot stop as this max rush. You cannot stop. In their faces. They can't kill you before they can kill you. They can't kill you before you kill me. They will be driving me. We shoot on their spawns. Great job everyone. Lets lock them into their spawn from here and get out of those small rooms with those maxes. Water around fire. Get set up here guys and lock em in. Let's get out, get going, get going, get going. We need more in the western building, northern building. Thank you. We need medics just north of the point. Medics and a couple of engines. I just died in Pure Friendly Fire, watch you, Jesus Christ. This is a goddamn fight alright. They're pulling their own medics. Get ready for a counter crash then guys, they're coming in. And they're pissed. Yeah. Let's go, let's go. Let's go, let's go. My leg, my leg is here, man. My leg too. Here, I'm in front of the guy, I'm holding him. Welcome. Go! Mancha, it's nice, mancha. Oh, 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 oh! It's nice, mancha, it's nice, mancha, it's nice. Oh, my God. It's now. It's now, it's in the face. Facita. Facita. Go here. Go here. Go here. Go here. Go here. Vamo! Que delicia! Vai mais um! Oh, meu deus! Ah, essa foi bonita, hein? Cê tá vendo aí? Agora eu tô indo no teu pé, não. Nossa senhora! Corre! Cadê Lex? Caraca, sabe quanto tempo faz que eu não lavo roupa, cara? Sem brincadeira, acho que faz uns seis meses assim que eu não lavo roupa. Caralho! Vamos ter uma empregada? Não! Porque o que acontece? As camisas do trabalho, eu coloco no varal, no cabide, velho. Não preciso lavar, não. Não preciso lavar, não. Já pensou se não precisasse lavar na foda. Não preciso passar. Opa, já foi pra conta aqui, pra vara. Aí o... O resto, cara, eu penduro tudo, velho. O esquema é você pegar no cabide, coloca a roupa no cabide, coloca lá no varal, e nunca mais lava, velho. Nunca mais lava não, porra. Nunca mais você passa. Faz muito tempo. Ah tá, porra. Eu tava falando que tu tem muita roupa, velho. Oi? Como assim? Me diz. Não, não. Eu simplesmente pego... Pera aí. Tem sniper ali. É que nem toda... O que que tu tá jogando, cara? Tá vendo aí, porra? Ah, eu tô jogando aqui, ó. Oh! Isso foi bonito. Então... Não... Toma ele, headshot. Não. Não, é... Nem caralho, tira. O... Tá flechado. Eu não consigo falar em jogar mesmo tempo. Porra. É... Olha que viado aqui, ó. Não, simplesmente eu pego as roupas e... Pega viado. Simplesmente... Não sei o que tá acontecendo aqui, eu tô jogando bem. Simplesmente eu pego, lavo as roupas e coloco no varal com cabide. Coloca no varal no cabide. E aí fununcia, velho. A roupa fica... Não precisa passar. Aí fununcia. Eu vou pra faculdade com a roupa passada. Eu saio pro shopping com a roupa passada. Sabe o que que é isso? Com a roupa passada com a roupa passada. Jesus virou meu auxiliar do lar. É a única resposta, cara. É a única. Caralho. Essa daí é a dica que eu dou, velho. É a dica que eu dou. Puta que eu parei. Essa foi linda, velho. Tomar no cu. Hehehehe. Ah, I'm down. Ah, I'm down. Get that sundae, guys. E um amigo macho. Wow, that is a lot of science. Um... 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 Tudo bem, tudo bem! Roger! Um bom um! Um bom tem! Um bom um! Um bomain, cara! Um bom um! Um bom um. Um bom um! Um bom um. É um bom um. Eu chamo o fico-omano de um boteiro! só ganhei porque o Guelguel saiu da partida e